Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Espartano, desta vez com o Bruno Marinheiro, Team Manager do Sol GG, equipa de CSGO, e se calhar vamos apresentar um bocado aqui o Bruno, não é? Bruno, como é que ganhas este gosto pelo CS? Como é que isto funciona? Boa noite, em primeiro lugar obrigado pelo convite aqui para o vosso programa. Em relação ao começo no CS, foi um bocado como eu acho que quase toda a gente com os jogos, acabou por surgir esse interesse e esse, como é que eu ia te explicar, essa paixão entre aspas, porque jogava com os colegas, na escola, etc. E ao fim de algum tempo eu comecei a jogar um jogo mais em específico, que é o Counter-Strike, o CS, que já passou por várias edições. Nessa altura que eu comecei estava num ponto 6, agora entretanto já vai no Go, que é, para quem não sabe, é uma à frente ou duas, contarmos o source, mas pronto. E basicamente eu nessa altura comecei a jogar numa aula de TIC, e pá, do nada, na boa com os meus amigos, comecei a jogar, depois comecei a jogar mais também em casa, para além de jogar só na escola, estás a ver, e com os amigos, e a partir daí, nunca mais parei, foi sempre para andar, e passei depois, houve ali uma certa altura, que mais recentemente até, que basicamente o CS quebrou um bocado aquela barreira entre a diversão, estás a ver, entre aquilo que é um hobby, aquilo que é só uma coisa para tu te divertires, para estar com os teus amigos, estar, entre aspas, claro, para uma coisa mais profissional, porque permitiu-me poder trabalhar mesmo no CS e ganhar dinheiro com isso, que é basicamente a definição de profissional é essa, não é? Não há muito a dizer. Mas isso realmente evolui de uma maneira muito, é pá, eu joguei jogos, mas quando era pequeno, eu não, CS por acaso 1.6 tenho de admitir, eu joguei o Go, aí há uns anos, como podes imaginar, era um NAP completo, cheguei às acapas cruzadas, não sei qual é que é o nome. Se queres que te digam em inglês, não faço ideia, porque os ranks é uma coisa, é engraçada, porque quando tu chegas a um certo nível, tipo, profissional, ou a um nível competitivo, ninguém liga a isso, é tipo, há jogadores que são dos melhores do mundo e que o rank deles é médio, porque eles nunca jogam, aproveitam para jogar nesses ranks da Valve, jogam com amigos, uma coisa assim, assim, uma coisa... É mais o Faceit, não é? Sim, por exemplo, hoje em dia joga-se muito mais Faceit, que tem ligas privadas para profissionais, etc., joga-se mais por aí, mas sim, o Go está aqui já desde 2012 ou 2011, o Ponto 6 sim, já é muito mais antigo, foi muito mais antigo que nós, se calhar até, já anda aí há muitos, muitos anos. Eu lembro-me, eu nunca experimentei estar no torneio de excesso, eu quando era pequeno, jogava era o Combat Arms e era o AVA, que eram jogos grátis, não sei se conheces. É isso, acho que Combat Arms o nome não é estranho, o nome não é estranho, Combat Arms, mas não me lembro de jogar. É para, aquele que matava as duas seguidas, o gajo fazia double kill, multi kill, mas chegava, unbelievable! Ainda hoje isso existe, isso é tipo um plugin que se mete no server, ainda hoje isso existe no CS, vê lá. É sério? Ainda hoje, sim, é tipo, é basicamente, há uns servers até mais especificamente, tens aqueles pubs, estás a ver onde vai, sei lá, o pessoal que está mais a aprender, estás a ver, vai para lá, começar a jogar, começar a aprender, e lá eles gostam muito de usar esses plugins, tipo, quando matas, lá está, quando matas tipo 3 ou 4, aquilo faz um som qualquer absurdo, uma coisa assim desse género, e mesmo no deathmatch, que é utilizado tipo por profissionais, basicamente tipo para aquecer, estás a ver? Aquilo é como se fosse quando estás a jogar futebol, aquela entrada, aqueles 15, 20 minutos, pronto, no CS os jogadores fazem isso, tanto para aquecer antes de jogos profissionais, ou de jogos a sério, como tipo para melhorar, estás a ver? Porque aquilo é bom para treinar, se não treinas só com uma equipa, também tens de treinar o individual, é uma coisa boa do CS, basicamente, tens de treinar as duas vertentes. Pois, mas isto, 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 para dizer, é que na altura o que se via, pá, eram equipas que se juntavam e começavam a jogar, e um torneio daqueles, o pessoal jogava online, pá, mas nunca era um nível de uma estrutura profissional, que tem equipa, tem merch, tem patrocínios, tem manager, tem coach, tem não sei o quê, e sair de uma forma... Sim, 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 nem é só o CS, os esportes no geral evoluíram de uma forma incrível, e basicamente aquilo, o que se passou é, houve uma profissionalização dos esportes, basicamente tem que, está-se a aproximar, de certa maneira, os esportes do futebol, é basicamente a comparação que eu faço sempre, porque basicamente tu hoje em dia às vezes uma equipa de futebol grande, como o Sporting, o Enfica ou o Porto, que tem todo aquele staff de apoio, estás a ver, que apoia basicamente tu tens o treinador, tens os jogadores, e depois tens todo aquele staff, que muitas vezes o pessoal nem conhece, mas que é muito importante, tens nutricionistas, tens psicólogos, tens fisioterapeutas, tens informantes, tens essa gente toda. Hoje em dia no CS, cada vez mais tu vês isso nas equipas verdadeiramente profissionais, e que estão lá em cima mesmo no topo, tu vês pessoal com fisioterapeutas, com psicólogos, com o tal treinador, managers, com pessoal para aconselhar a imagem, pessoal para gerir as redes sociais, aquilo é uma empresa autêntica, tipo, por exemplo, aquela que é a equipa sempre muito referência nesse aspecto, em termos não só como equipa, mas como modelo de negócios, é a equipa dinamarquesa dos Astralis, basicamente os Astralis Group, que é tipo o grupo que detém os Astralis, gera dezenas de milhões de euros por ano, já está num nível muito, quem der, há muitas equipas de futebol, por exemplo. Bem, como é que chegou a esse nível? Essa é a verdadeira questão que eu tenho, isto parece que foi tudo num ápice, parece que foi tudo do nada, profissionalizou-se e avançou tudo, parece que foi de um ano para o outro quase. Sim, 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 aquilo que tu estavas a dizer há bocado, lembras-te daqui a uns anos, quando os esportes eram basicamente, tinhas cinco amigos, juntavam-se e iam para algum lado, e nessa altura já era bom uma organização pagar-te a viagem, ou metade da viagem, ou as refeições, uma coisa assim. Hoje em dia os jogadores dão-se ao luxo dos jogadores, lá está, estou a falar de equipas já de um certo nível, de ter, por exemplo, no contrato, que são obrigados a ter viagens de primeira classe, hotéis de cinco estrelas, coisas deste género, contratualmente obrigadas as organizações. E basicamente, se queres que te se diga, eu de certa maneira nem sei, porque eu acho que a viewership aumentou imenso, os patrocinadores cada vez mais foram vendo que... Isto era um mercado a sério, basicamente, onde se fazia dinheiro. É tão simples que isto tudo se resume a dinheiro, essa profissionalização vem atracada basicamente a esse viewership, depois vêm os patrocinadores, que os patrocinadores vêm dinheiro, que o dinheiro acaba por vir a profissionalização. Não há muito que dizer que não é isso. No CSGO começou, de certa maneira, com as skins, em que basicamente tu tens armas no jogo, estás a ver? E cada arma tem, tipo, um aspecto. Aquilo não muda nada da performance da água. Da água, da arma, desculpa. Mas é, tipo, é bonito e toda a gente gosta de ter e quanto mais raras, mais caras são. Tem skins avaliadas em dezenas de milhares de euros. E basicamente o mercado das skins no CS começou a fazer com que cada vez mais pessoas viessem para o jogo, começassem a trocar as skins, a fazer dinheiro com elas, a apostar, que trouxe alguns problemas, mas tudo isso, estás a ver, criou um boom enorme de viewership e depois é a tal cadeia, como eu disse, foi um tipo, um efeito dominó. Mais viewership, mais patrocínios, mais dinheiro, mais profissionalização. É basicamente a cadeia que foi. Foi basicamente assim. Também teve o seu dedo do CS, não é? Então, para porem as skins, não é? Para introduzirem um bocado este mercado. Ah, tu estás a falar da Valve em si, não é? A Valve é a empresa que gerenam, que é a dona do jogo. Sim, ah, sim, sim, foram eles que introduzem-se para uma ideia enorme deles. Que as mais profissionais, às vezes, por exemplo, eu gosto de, de vez em quando, nos vídeos do Zorlac. E ele a falar, ele a falar, ele pelo menos dizia, pá, as skins não interessam para nada, não é? Eu não costumo dizer-se de coisas, as skins o que lhe interessa é jogar, é estáticas. Ah, claro, claro, sim, sim, sim. O que lhe interessa muito mais é sempre o jogar e isso tudo. Mas lá está, as skins são, para quem é um aficionado, digamos assim, do jogo e quando passas muitas horas a jogar, quando, sei lá, acabas por afeiçoar aquilo que estás a ver, porque acaba por ficar bonito e tu... Eu, pessoalmente, nunca gastei muito dinheiro em skins. Mas conheço quem já tenha gasto umas largas centenas, se calhar milhares. Porque depois, lá está, aquela coisa boa das skins é que tu depois podes apostá-las, podes, sei lá, o pessoal entrou muito no mercado de CS por causa disso, porque as skins foram utilizadas basicamente como currency, estás a ver? É utilizado como moeda, aquilo tem um valor, aliás, a Valve, que é, como eu te disse, é a empresa que gera o jogo, é a dona do jogo, basicamente, é a produtora. Teve muitos problemas com isso, porque basicamente teve que explicar, penso que foi nos Estados Unidos, que é onde a empresa é assediada, que as skins não tinham valor monetário, porque o IRS lá estava a querer cair em cima disso para perceber como é que havia tanto dinheiro a ser movimentado, estás a perceber? E se aquilo era, de facto, uma moeda, se havia um câmbio. E tiveram problemas com isso, tiveram que fechar sites, tiveram que criar regras, foi uma confusão, depois, entretanto, agora já melhorou um bocadinho. Sei lá, o problema é que eu já estou desde o início nisto, percebes? E já tenho as fases todas na cabeça e já me lembro de ter passado por tudo, já me lembro disso tudo. É curioso, é que eles só começam a querer saber, de facto, dos esportes e dos esportes, né? Quando começam a gerar dinheiro, antes disso não interessa, né? Começam a gerar dinheiro, calma lá, calma lá. Isso é um bocado como tudo, isso quando as coisas geram dinheiro, não vale a pena, vai sempre ter muitos interessados, vai ter sempre muita gente, e o CS foi basicamente isso. Começou a gerar muito dinheiro, a partir daí toda a gente quer alguma coisa. Foi a partir daí que tu depois começas a ver rappers, empresas grandes que não têm nada a ver com o gaming, de repente a entrar no gaming, sei lá, eu disse rappers, mas músicos no geral, todo isso, artistas de outras áreas, basicamente, envolvidos no CS, porque, um, já eram fãs, seja no CS, seja no jogo de extensão, joga-se muito Fortnite, Fifas, etc, estás a ver? E tu vês hoje em dia, por exemplo, olha, o Tibor Cortuá, que é guarda-redes do Real Madrid, tem uma organização, o Griezmann, jogador do Barça, para quem conhece, é também, tem uma organização própria, o Bale, jogador do Real Madrid, tem uma organização própria, o Reguilon, que é jogador do Sevilha, é investidor numa organização, basicamente os jogadores, por paixão pelos jogos, mas também porque viram que tinha rendimento, começaram a entrar, estás a ver? E depois isso também traz mais atenção mediática, isso foi tudo um bocado a junção de várias coisas, as pessoas foram-se juntando, o dinheiro acaba por abrir a porta a essa gente toda, claro. E pronto, depois foi sempre, foi até ir ao estado em que está hoje. E a tua equipa, como é que foste tu que afundaste, já existia? Não, a nossa equipa, a organização que tem a nossa equipa, basicamente, foi criada depois de uma cisão, entre aspas, na altura que era a melhor equipa portuguesa, que tinha basicamente um core, um núcleo duro de três jogadores e um treinador, e esses três, até posso dizer quatro, vá, tinha quatro jogadores, e basicamente esses quatro jogadores quiseram-se separar de um dos outros jogadores, e quiseram criar um projeto próprio, quiseram dar um rumo diferente à equipa, em vez daquilo que estava a ser dado. E então, na altura, eles saíram, eu juntei-me também a eles, que já éramos amigos há anos, eu era basicamente manager oficioso, digamos assim, porque eu chegava aí com eles para torneios, etc, e tudo isso, mas não era manager mesmo, começou aqui, e basicamente eles separaram, saiu o treinador e saíram três jogadores, fomos buscar dois outros jogadores, e a nossa ideia era basicamente criar a equipa, dar-lhe um nome que fosse temporário, e procurar uma organização, procurar uma equipa, um clube, basicamente, a maior analogia que se pode fazer é um clube. Só que, na altura, as propostas que tínhamos, sinceramente, não eram as que nos interessavam. Tivemos propostas, mas não eram aquelas que estavam dentro daquilo que nós queríamos. E então nós acabámos por fundar o só mesmo, e aquilo que era temporário passou a efetivo, passou a ser uma coisa permanente. Depois, entretanto, tivemos o apoio e a parceria de uma empresa, que é basicamente uma agência de marketing e comunicação, que basicamente, entre aspas, adquiriu o só, e começou a trabalhar connosco, e agora a marca é só, e o objetivo é conseguir patrocinadores, e vamos inclusivamente apresentar um, e na altura que estiver a ser este podcast, provavelmente já é público, e pronto, e basicamente é isso, é criar esses sponsors, arranjar, basicamente, atrair esses sponsors, e tornar isto o mais viável possível entre os sponsors, a empresa que trabalha connosco, e basicamente a equipa, tu perguntaste se foi criada por mim, foi criada por nós todos, isto basicamente é uma coisa que já existe, sinceramente, não fomos pioneiros, em Portugal sim, ou na Península Ibérica sim, porque nós temos um jogador espanhol, e temos também muita influência no mercado espanhol, porque competimos muito lá, portanto acabamos sempre por dizer mercado ibérico, mais que só português, a tal equipa que eu te estava a falar há bocado, que são um bocado o dia pasão, porque se alinha tudo, os Astralis, que é a melhor equipa do mundo, melhor equipa de sempre, há muito a dizer, a equipa deles é Player Base, foram eles que criaram os Astralis, os jogadores em si, e basicamente criaram a equipa, criaram a empresa que está por trás, dividiram aquilo em cotas, e depois como é que aquilo aconteceu? Eles tiveram um investidor, o investidor comprou aquilo, e eles basicamente continuam a ter uma parte da empresa, mas a empresa é gerida agora por uma empresa muito maior, e basicamente é o que se está a passar connosco, que é um bocado semelhante a isso, é nós criarmos o projeto, depois vão entrando outras pessoas connosco, e pronto, e estamos agora como estamos hoje. E tu como manager faz o quê? Contratas os jogadores, fazes patrocínio, fazes negociatas, não é? A equipa. Não, para caso, essa parte, por exemplo, dos sponsors, é mais a tal empresa que eu te disse, a empresa de comunicação e de marketing, se eles trabalham muito mais essa vertente, tanto a vertente dos sponsors, das redes sociais, da criação de conteúdo, são mais eles. Eu é basicamente um team manager, é tal e qual um team manager, eu estou sempre a ir buscar exemplos ao futebol, porque acho que é mais fácil para explicar às pessoas. E basicamente é exatamente a mesma coisa que isso. Tu tens os jogadores, que é os nossos cinco jogadores, tens o treinador, e depois tens uma pessoa, que é basicamente a pessoa que está sempre ali, próxima do balneário, entre aspas, que neste caso é a equipa, e para tudo que a equipa precisa. E é basicamente, desde a relação com organizadores de torneios, a relação com outras equipas, ajudar a planear e a preparar os treinos, questões logísticas, por exemplo, ainda agora vamos ter um bootcamp, aqui em Portugal, o bootcamp é basicamente quando tu trazes a equipa toda para o mesmo local, ficamos todos na mesma casa, ou no mesmo espaço, no mesmo escritório, durante uma semana, duas, o que seja, como preparação mais intensa, estás a ver? Porque houve agora uma pausa, na época, tivemos um mês de férias, e agora basicamente utilizamos esse bootcamp para corrigir erros, etc. E por exemplo, quando foi esse bootcamp, eu é que ajudei a prepará-lo, ajudei a definir as questões logísticas disso, como eu te disse há bocado, temos um jogador espanhol, fui eu que tratei tudo da viagem dele, basicamente é isso. As negociatas, se eu preciso ajudar, eu também dou uma mão, mas não sei o que contato dos jogadores, nada. Funciona como o futebol, também tem de contratar os jogadores, ou não? Chegam lá e batem em cláusula de rescisão do espanhol, chegaram lá ao Barcelona, olha, quanto é que é? 30 milhões? Não, 30 milhões não há de ser, mas se quiserem levar o ar aqui vão ter que pagar bastante, sim. Mas, não, imagina, sim, também funciona um pouco como tu disseste, tens, basicamente os clubes, não é? E os jogadores têm contratos, é um contrato de trabalho, é um contrato profissional, e os contratos têm cláusulas, não há muito a dizer. Se não me engano, a transferência mais cara que eu ouvi falar, não sei se mesmo a nível mundial, foi do Nico, que é um jogador que é dos melhores do mundo, foi transferido para uma das melhores organizações do mundo, na altura, que são os Faze, 600 mil euros, acho eu, 650 mil, uma coisa assim de género, mais o salário que ele está a receber agora. Deve rondar os 20, 30 mil euros por mês, diria eu. E isso já está ao nível de, aliás, não está ao nível do futebol, mas acho que está acima de modalidades. Muitos clubes. Sim, sim, modalidades, e mesmo no futebol, mesmo no futebol, tu, eu digo-te já, digo-te caras, há muitas equipas em Portugal da Primeira Liga, que quem lhes der a ter as condições que, por exemplo, nós temos aqui no Sol, e nem falo das melhores organizações do mundo, como eu te disse aí, os Faze, por exemplo, são uma equipa que tem 5 jogadores e um coach, nenhum deles ganha menos de 20 mil euros por mês, de certeza. E todos eles gostaram, nenhum deles. E 20, se calhar, eu estou a nível lá por baixo, porque se eu tivesse que apostar pessoalmente e daquilo que eu conheço, eu diria acima de 25, 25, 30. Tanto quanto eu sei, a equipa que ganha mais no mundo ganha 35 mil euros. É o que se fala, uma pessoa não sabe se é verdade ou não, é aquilo que se fala. Mas pronto, basicamente é isso. Estou sempre a fazer essa pergunta, mas não, 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 a nossa equipa já está completa. E depois aquilo, depois aquilo basicamente o que se passou aí com a situação que falaste até do ARC, e quem diz o ARC diz os outros, foi basicamente quando nós fizemos essa separação, o contrato estava a acabar, acabava no dia 31 de dezembro, e nós já sabíamos isso, falou-se com a equipa onde nós estávamos para renovar, mas não havia acordo, e pronto, e seguimos o nosso caminho, eles seguiram o deles, e amigos à mesma. E como é que isso funciona? Vocês têm a liga, também têm a liga portuguesa de CS, e depois há de Champions, ou é diferente? Imagina, mais ou menos, porque no CS, por comparação com o futebol, há muito mais competições, por exemplo, no futebol tens a liga portuguesa, tens as taças, tens a liga dos campeões e a liga Europa. Aqui, no CS, se tu tens, eu diria que até tens uma liga portuguesa, que é a MLP, a Master League Portugal, que é aquela que basicamente é a melhor liga portuguesa, e aquela que coroa o campeão nacional, que foi a nossa equipe que venceu. mas, lá está, não tem importo vencer a MLP, não é bem a mesma coisa que o Benfica ou o Porto ou o Sporting serem campeões, porque para nós ganhar a MLP, sei lá, é importante, mas não é tão importante como para o Benfica, para o Porto e o Sporting serem campeões nacionais, que é um motivo de festa, não sei o quê, mas tens é depois, por exemplo, tens, eu basicamente até dividiria, tens essa competição nacional, depois tens duas ou três competições ibéricas, que são mais importantes, não só a nível de viewership, a nível financeiro, a todos os níveis, são mais importantes, atraem melhores equipas, porque aí vais buscar as equipas do mercado ibérico, que são mais fortes que as que estão cá, tirando que nós, e depois a partir daí, lá está, é muito mais forte. E depois tens as competições europeias, mas mesmo dentro das competições europeias, tu tens basicamente competições de tier 1, que é o mais elevado, que é o que se chamam S-tier, que é basicamente as melhores competições do mundo, tirando os majors. Os majors é a Champions, é a Copa do Mundo, é aquilo que toda a gente quer jogar, nós nunca jogámos nenhum, só houve um jogador português em toda a história que jogou, que foi o jogador, que é o Fox, que ficou na equipa passada, e tirando isso, depois tens de imensos torneios, nós, por exemplo, este ano já jogámos pelo menos um torneio desse nível, que foi a Blast, que é uma das melhores equipas do mundo, por exemplo, o nosso grupo eram cinco equipas, dessas cinco equipas, três delas, tirando nós, estavam no Top 10 Mundial e a outra estava logo à saída do Top 10 Mundial, do ranking das equipas. Lá está, é difícil, nós perdemos, nós perdemos três jogos, ganhamos um, por exemplo, é muito difícil, mas, não sei, isso é convite, são várias eliminatórias, tens as duas coisas, basicamente, há torneios que são por convite, portanto, aliás, a maior parte das equipas hoje em dia, das equipas, não, desculpa, dos torneios hoje em dia, têm uma mistura, em que basicamente, imagina, são oito equipas, dessas oito equipas, seis são convidadas pela organização, portanto, a organização é que, normalmente, toma a decisão, baseado no ranking, ou, por exemplo, eles sabem que esta equipa específica trai mais viewership, apesar da outra equipa que está mais acima do rank, eles querem mais viewership, vão buscar aquela, por exemplo, até dou um exemplo específico nesse aspecto, os MIBR, que é, provavelmente, uma das equipas mais históricas do CS, que é os Made in Brazil, que é uma equipa brasileira, eles hoje em dia, já não têm o nível que tiveram, eles já ganharam dois majors, seguidos, e foi, eram na altura, a melhor equipa do mundo, e são das melhores equipas sempre, mas hoje em dia, estão top 16 do mundo, ok, não é nada demais, comparado com o que já foram, mas continuam a atrair uma viewership incrível, e portanto, porque o mercado brasileiro é capaz de ser o maior do mundo, e portanto, é óbvio que os torneios querem mais essa equipa, estás a ver? E portanto, acabam sempre por convidar algumas, depois tens outras que vêm por eliminatórias, basicamente, que é, foi o que nós fizemos, nós para chegarmos a esse torneio, fomos convidados para o qualificador ibérico, que basicamente teve quatro convidados e as outras equipas tiveram que chegar lá, jogar qualificadores abertos, etc, qualquer um se pode inscrever, deixe-te, tenhas a tua equipa, inscreves-te e vais jogando, vais ganhando, confesso que para algumas equipas é muito difícil, por exemplo, se não me engano, no top 4 desse qualificador ibérico éramos a única equipa portuguesa, por exemplo, se não me engano, tenho quase certeza, mas não quero estar a errar, e pronto, depois basicamente ganhámos esse torneio, e a partir daí estamos convidados para o torneio principal, quando estão as melhores equipas da Europa, e a maior parte dos torneios hoje em dia é assim, tirando o Major, que é um sistema de pontos, basicamente, não há muito a dizer, é um sistema de pontos, tu vais chamando pontos ao longo do ano, nos torneios, e depois és convidado baseado nesses pontos, e quem fica top 8, quem vai aos 8 melhores, tem convite automático para a edição seguinte, que é o Estatuto de Lenda, basicamente, é assim que se chama, Legend Status. O que é que é o equivalente à Liga Europa aí? Equivalente à Liga Europa? Sim, podes dizer que sim, há o Minor, basicamente, que está logo ali antes do Major, e é assim, é o Minor, é basicamente a Liga Europa, mas só que lá está, por exemplo, o Minor tem aquela importância, porque dá acesso ao Major, porque ninguém queria saber, porque há outros torneios mais importantes, as SL1s, as Blasts, esses torneios são muito mais fortes a nível da quantidade de espectadores que têm, do Prize Money, das equipas que atraem, porque lá está, são mais interessantes que o Minor, o Minor aquilo que tem é o acesso ao Major, é o que toda a gente lá vai é para o acesso ao Major, não há. E vocês têm lá ido? O Minor, lá está, isso é difícil porquê? Porque toda a estrutura dos Majors teve que ser alterada por causa da situação do Corona, porque o Major deste ano costuma haver dois por ano, e o Major deste ano, o primeiro do ano, era para ser em São Paulo, e impossível, não é óbvio, não é? e o torneio era para ser em Março, se não me engano, Março ou Abril, já não me lembro, ou até logo no início de Maia, era final de Abril, apanhava início de Maia, e estava impossível, e então basicamente aquilo teve que ser tudo alterado, vai ter que ser feito online, e o que é que acontece? Ser online, as equipas europeias só jogam com as europeias, as americanas só com as americanas, e basicamente nós tivemos que jogar o qualificador, não passámos, e a partir daí também a equipa, lá está, a equipa estava criada há um mês ou dois, quando se jogaram os qualificadores, percebes, porque a equipa foi criada, começou a jogar em Janeiro, o qualificador foi logo em Março, ou em finais de Fevereiro, por aí, ou seja, tínhamos muito pouco tempo de treino e muito pouco de preparação, mas não, equipas portuguesas, tirando o jogador, como eu disse, o Fox, que já jogou quatro Majors, houve dois jogadores da minha equipa, que jogaram o qualificador europeu mesmo, já na LAN, que tiveram que ir lá a jogar um qualificador para o Major, que era o equivalente na altura ao Miner, na altura ao Miner ainda não existia. Achas que alguma vez alguma equipa vai chegar lá? Vocês já estão, alguma equipa de beleza? Esperamos que sim, é esse o nosso objetivo. Longe, estamos longe. Essa pergunta é um bocado difícil, isso é um bocado como perguntar, sei lá, ou Porto ou Benfica, se acha que vai ganhar a Liga Europa ou a Liga dos Campeões. eles acham que tem equipa para isso e o Porto já o fez, mas que é muito difícil e que a probabilidade perante equipas, lá estava fazendo mais uma vez a analogia para o futebol, que se comparas o poderio de uma equipa como o Porto ou como a Benfica, que são muito respeitadas e fortes na Europa, mas comparado com uma equipa, por exemplo, alemã ou inglesa ou espanhola, o histórico recente diz-nos que lá começa a boa dela. É uma realidade diferente. Exato. É um nível mais quente também, não é? Exato, exato, exato. Ainda hoje, por exemplo, eu vi uma coisa engraçada, digas isso, que ainda hoje eu vi uma coisa que dizia que basicamente chegar a level 10 na Faceit é difícil, estás a ver? E Portugal, tendo em conta que é um país tão pequeno, tem uma quantidade enorme de levels 10 comparado com muitos outros países, por exemplo, estás a ver? Fizeram aqui essa proporção que estás a dizer e mesmo assim temos uma excelente proporção. Só que tu comparas, por exemplo, com países como a Suécia, como a Dinamarca, como a Alemanha, sei lá, é muito difícil, percebes, competir com essas equipas. a todos os níveis, porque, por exemplo, essas equipas começam logo num pormenor tão fácil como a Dinamarca, então nem se compara. É um país que está completamente à parte dos outros todos, tem as melhores equipas do mundo, tem equipas fantásticas e muitas, não é só uma, tem muitas e isso, quando tens muita competição, torna-se mais fácil tu evoluir, estás a ver? e, portanto, começa logo com a diferença de, eles têm um curso de esportes, por exemplo, na faculdade, eles querem treinar, jogam com 20 de ping, ou 10 ou 15, nós jogamos com 50, por exemplo, e é uma comparação muito difícil. Mas estamos a tentar, estamos a, é esse o objetivo, se não for com esse objetivo não estamos aqui a fazer nada. O tempo a fazer estes torneios agora com o Covid, isso tem de ser justo, tem de ser num servidor que esteja ping igual para os dois, se não. Ui, isso já deu tanta discussão porque, lá está, tu tens sempre equipas também boas, ou assim, no nosso nível, que passam pelos mesmos problemas, por exemplo, equipas russas, ou assim, também tem um ping que não é tão bom. Mas, por exemplo, tu jogas contra equipas francesas, é porque a maior parte dos servidores que são utilizados são alemães. Se tu vais jogar para um servidor alemão como francês, é preciso perceber muito de gaming, é uma questão de geografia. Alemanha, França, lado a lado, eles jogam com 10 de ping, 15 de ping. Nós jogamos com 50, com 60, a correr bem. E lá está. É muito claro, não é sem gamados, não é? Não é sem gamados porque eles também não podem fazer muito, percebes? Porque, por exemplo, nós, a nossa equipa, sendo portuguesa, damos preferência a jogar em servidor francês. Mas vamos jogar com uma equipa francesa, não vamos ganhar em servidor francês se eles não têm ping, têm zero, ou têm um, ou cinco, que é o que nós temos em Portugal. Mas lá está, é sempre uma batalha muito grande. Se não for assim, acabamos a ter que, basicamente, a fazer um veto. é quase como moeda ao ar, em que há três ou quatro servidores disponíveis e nós fazemos moeda ao ar e, a partir daí, vamos tentando escolher, banir um, picar outro, basicamente, para tentar, para tentar arranjar alguma coisa justa. Se não são os próprios admins, os próprios administradores, que têm que tomar uma decisão executiva, têm que dizer, olha, impossível jogar neste servidor, porque é uma diferença muito grande. Pronto, vamos para ali. Dá muitos mais problemas que o que devia dar em pleno 2020. Essa que é a verdade. Não sei, tem que ser profissional. Já pensaram em pôr olhares na estrutura? À procura de free agents? Vocês têm gais assim, sem nenhuma equipa, que não tenham nenhum clube? Sim, sim. Muitos, muitos, muitos. Gais, aliás, deixa eu formar, gais de nível 10, vamos imaginar, muito bons, mas que não tenham equipa que sejam free agents? Ah, sim, sim, sim. Muitos, muitos. Sim, sim. Isso, lá está. Como é que eu tenho de explicar? As equipas, basicamente, têm que gerir o seu line-up e, muitas das vezes, tomam decisões que também são financeiras. E essa decisão financeira muitas vezes passa por não ter que chegar a acordo com o clube para ir buscar um jogador. Porque, por exemplo, lá está, eu estou sempre a ir buscar o exemplo deles porque é sempre a equipa que vem como Benzmark do CS. Os Astralis, a tal equipa dinamarquesa que eu te estava a dizer, eles recentemente tomaram a decisão de alargar o line-up deles e passaram a ter, em vez de 5, passaram a ter 6 ou 7 agora, já são tantos que já me perdi. Acho que são 7. E, basicamente, são 7, exato. E, basicamente, o que é que eles fizeram? Foram buscar 2 jogadores estavam em fim de contrato, o contrato deles acabou e foram buscá-los e meteram-nos ali para colocar 2 jogadores que estavam no line-up ativo no banco, a descansar. E lá está, tens essa questão, vão buscar aqui um jogador sem contrato, depois podem-se pedir empréstimos, inclusive, tens equipas que emprestam os jogadores uns aos outros e, por exemplo, eu empresto o jogador mas tu pagas X pelo empréstimo ou, por exemplo, tens que lhe pagar o salário mais isto. Tipo, está, o CS hoje em dia está tal e qual o futebol. tu se andasses no CS um ano infelizmente mais do que devias estar porque o futebol tem muitos aspectos que não são muito bons que também transferiram-se para o CS. Essas negociatas que tu dizes, essas coisas todas e infelizmente o CS também tem. As ditas comissões, né? Já existem já existem empresários de futebol hoje em dia. De futebol, desculpa, CS. Já existem. Esses gays a metem mão em tudo e estragam tudo, é verdade, né? Sim, não sei se ainda não tem esse tipo de influência esse peso, mas eu não diria que não. Hoje em dia... É que o CS, agora está a florescer, está a aparecer, quer dizer, já apareceu claramente, mas está em crescimento, apareceu o boom agora e já lá empresários. Sim, sim. E grandes, e alguns já com algum poder e com dinheiro e não há muitos. Não podes comparar com o futebol, né? O futebol não há nenhum Jorge Menos ainda, mas, sei lá, já há alguns. Tu disseste daquela equipa que foi buscar o jogador por 600 mil euros. Sim, fez. Não havia, sei lá, um free agent melhor, um gajo assim? Não. Ou isso foi mesmo só para vender camisão? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, porque lá está, imagina, tu tens bons jogadores sem contrato, mas é muito raro, a maior parte dos jogadores têm equipa, eles têm... Porque, imagina, ao contrário do futebol, é mais fácil fazer equipa, basicamente. Tu com quatro gajos juntas-te e fazes uma equipa. Podes é não ter organização logo ou depois podes ter ao fim de algum tempo quando mostras resultados. Agora, por exemplo, nesse caso específico não se aplica porque é dos melhores do mundo e dos melhores de sempre, o Nico. E não foi... Essa questão das camisolas não se aplica tanto. Eles queriam mesmo um jogador topo mundial e foram não buscar a ele porque ele era bom e ainda hoje é dos melhores do mundo e de longe, dos melhores de sempre a jogar. E eu acho que eles não se arrependeram do dinheiro que pagaram por ele. Acho eu. Mas lá está. Arranjar um free agent... Esse exemplo não é muito bom porque o Nico é um bocado como eu acabei de explicar. É um bocado como tu chegares, por exemplo, ao Liverpool e perguntares-lhe se não arranja um gajo para o lugar de Salah no mercado do free agent e ele vai olhar para ti e vai-se rir e vai dizer claro que não, senão toda a gente o tinha ido pescando. Sei lá, é difícil. A pergunta de NAP também é preciso. Não, não, não. Isso é normal. mas é verdade. Sim, não, é que estava a pensar, sei lá, qual é a probabilidade de chegarem lá e fazer um jogo feio se tiverem um gajo, por exemplo, que habilidades é que tu consegues olhar para um gajo e dizer este é bom mas está fora de forma, está fora de ritmo. Será que este gajo é capaz de ser bom? Tipo, mesmo a olhar, estás a ver? Sim, sim, mas eu estou pensando o que estás a dizer e isso que tu estás a dizer já aconteceu. Mais uma vez, isto parece quase uma coisa porque vou sempre parar a eles porque eles já fizeram isso tudo é por isso que eles são pioneiros. Os Astralis têm um jogador na equipa que é o Magisk que agora é dos melhores do mundo mas na altura quando ele era mais miúdo e estava a começar ele jogava uma coisa semelhante à Faceit que é a Zeia e a Zeia tem uma coisa que é o Rank S que é basicamente para pros e é por convite ou por qualificação. Você tem que ser muito bom para jogar lá é o que eu quero dizer é uma liga de elite e ele jogava esse Rank S e jogava tipo normal com os amigos ou o que seja e uma equipa na altura já mais ou menos grande uma das maiores equipas da Península Nórdica que era uma mistura se não me engano de dinamarqueses que é o que ele é e suecos jogou com ele e achou piada e disse tu jogas bem e ele estava a precisar de um jogador e fizeram uma coisa que nunca tinha acontecido convidaram-no para jogar com eles só para experimentar para ver como é que era e pronto a carreira dele depois a partir daí ele só precisava dessa oportunidade para entrar tipo aquela equipa foi como o Braga dele ele entrou no Braga saiu do Braga foi para o Benfica e do Benfica agora está no Barcelona pronto é basicamente precisava de uma oportunidade teve sorte mas é raro atenção é raro não vou estar aqui também a dar a ideia que acontece muito é raro isso tu vês um jogador na Faceit porque Faceit é um setting completamente diferente porque tu tens jogadores por exemplo profissionais que jogam free jogam livres na Faceit e não me parecem nada mais e depois vão jogar profissionalmente e é outro andamento porque tu quando jogas profissionalmente tens de ter todo um outro nível de skills estás a ver que na Faceit não mostras tens de ter o aspecto mental tens de ter aquela ética de trabalho tens de ter conhecimento de jogo enquanto na Faceit estás ali a jogar para javardar estás a jogar com os teus amigos estás a passar tempo estás a streamar às vezes alguns deles nem querem saber do L para nada percebes e portanto ainda não se aplica muito essa questão de haver olheiros e isso tudo mas se houver os astralis vão fazer e depois os outros vão copiar pois eles já estão a ouvir este podcast mas precisamente já estão não é pá estamos a buscar o Oral e Pereira do CS sim sim e tirando tirando-os só existe mais alguma equipa portuguesa assim assim grande ou vocês diminam isto e pronto essa pergunta tem um bocado armadilha porque lá está eu posso dar a resposta politicamente correta e dizer-te que eles são muito bons ou posso dar-te a resposta que eu verdadeiramente penso que é como a nossa equipa eu acho que não há mais nenhuma isso eu acho que há uma clara era no intuito o Fox está nos Giants certo esses são espanhóis são portugueses a organização o clube é espanhol a equipa é portuguesa mas eles jogam na tal liga portuguesa sim 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 eles para todos os efeitos são portugueses mas a organização quem paga são espanhóis ok o que eu estava a perguntar é se fora desses dois se achas que há algum jogador nas outras equipas mais pequenas pode vir a chegar isso acaba por haver sempre mas sei lá se tu me perguntares assim o nome eu não te sei dizer porque muito sinceramente não vejo um jogador que se destaque e que eu penso assim este jogador daqui a seis meses daqui a um ano se continuar no caminho que está pode estar aqui e jogar no lugar de algum dos que estão aqui ou se algum dos que estão aqui tiver uma proposta muito boa para ir para o estrangeiro ou se deixar de jogar por alguma razão e ou se as coisas não funcionarem precisamos de alguém que muito sinceramente não me parece que vai acontecer mas nunca digas nunca e pronto e não há assim um jogador que eu possa dizer isso nem no Geo quanto mais e portanto é sempre difícil muito sincero eu estou a ser o mais honesto possível eu se quisesse ir buscar um jogador agora para a minha equipa eu tinha que ir a Espanha provavelmente e mesmo a Espanha também ia ser difícil fazer lá mesmo falar com os jogadores apresentar a proposta se tiver que se tiver que fazer se tiver aqui os joguinhos teus para ir ver sim por exemplo quando foi com esta equipa do Xó um dos elementos quem falou com ele fui eu porque eu já o conhecia que é o Sado hoje nós éramos amigos há algum tempo os outros elementos claro conheciam e sabiam o trabalho dele e tinham algum conhecimento mas eu tinha uma ligação diferente e até fui eu que falei com ele e depois o Eime que é o nosso treinador e é a pessoa que no início estava mais por trás disso no início e até hoje é a pessoa que toma mais decisões nesse nível ele é o Jesus basicamente e pronto mas é mesmo ele é que manda e as pessoas nós lá está ele e o nosso capitão que é basicamente quem tomou mais decisões a esse nível e falaram com ele e tomámos tomámos essa decisão e depois a partir daí a equipa desenvolveu-se mas hoje em dia isso é tudo muito assim já lá vai o tempo em que o CS era olha estou farto deste gajo vai-te embora vou chamar outro hoje em dia não podes fazer isso já não dá estão preços de contratos também exatamente e hoje em dia utiliza-se muito no CS da mesma maneira que tu tens no futebol olha tu o Jesus o quê? tu não estás a jogar nada bancada aqui tu podes mandar para o banco também os jogadores levam um corte no salário depende também do contrato que tiverem isso já é outras 500 mas têm um corte no salário vão para o banco podem ser vendidos podem ser emprestados mas não estão livres para fazer o que quiserem porque lá está esse tal jogador que eu estava a falar que foi para os Astralis a custo zero o contrato dele acabava a 30 de junho estás a ver? na equipe antiga dele que eram os Heroic e basicamente até 30 de junho ele não pôde treinar com os Astralis porque os Heroic não permitiam porque o contrato dele estava vigiando e portanto enquanto o contrato não acabasse amigo deixe de ficar aí não podes se eles soubessem podia dar ir para o tribunal sem jogar parado lá está pode jogar o que quiser ele se quiser ir jogar da EM ou face hits pode jogar com uma equipa só com autorização não há muito o que fazer hoje em dia o nível de profissionalização de CS então fica aí não jogas eu não sei se é rancoroso estás bem Rui eu acho que é sei lá não é rancoroso é uma questão de negócio porque hoje em dia as equipas de CS movimentam-se cada vez mais como empresas e quando tu tens uma empresa a imagem que tu projetas comercial interessa e portanto na perspectiva do Zeroic estar a abaixar as calças entrar a ver uma expressão muito portuguesa estar a abaixar as calças aos astralis que aquilo é basicamente uma relação o Zeroic é como que Benfica e Braga se calhar este exemplo não é muito bom como que Benfica e Braga e basicamente o Braga apesar de ser mais pequeno que o Benfica não quer dar uma imagem para os patrocinadores os sócios etc de fraqueza e portanto se sabe que há um jogador que interessa ao Benfica não vai facilitar mais uma vez este exemplo não é de nada o mais indicado mas tendo em conta as equipas envolvidas mas isso são outras conversas e basicamente não quer dar essa imagem de fraqueza e de fragilidade e então não até dia 30 tu cumpres o teu contrato e pronto e basicamente tanto que eles já estavam a treinar com o substituto dele e já estavam a preparar tudo com o substituto já se sabia quem era e eles não o deixaram ir só dia 1 é que ele foi lá para Copenhaga que é onde é o escritório dos astralis e pronto e foi apresentado e essas coisas todas pois olha o gajo foi-se embora fizeram nessa mas ele era dos melhores estou a dizer mas porque tinha algum rendimento dele enquanto não é assim podes ver como baixar as calças mas por outro lado se estivesse em um torneio ou assim se ganhassem um torneio e podiam ganhar a pala dele tiravam algum rendimento sim ele é bom mas a tag é bom não é das melhores do mundo mas é bom ele é bom é bom o suficiente para estar nas astralis quer dizer há por exemplo isto equivalente ao futebol tens acho que foi no Porto foi o Herrera que já estava no Atlético sim sim o Maxi Pereira no Benfica também queres tirar o máximo rendimento e depois foi não não isso depende da gente o porto do carril que avancou mas já pá exatamente e depois chegou ao fim e saiu lá está mas isso depois já vai lá está eu sou apologista e até aqui até mesmo fala no futebol porque é dá para transpor basicamente a situação tu depende sempre das situações porque o carrilho isso aconteceu não foi por obrigação do Espírito Santo isso aconteceu porque o empresário e ele andaram a tentar fazer o Sporting de parvo e o Sporting na altura não estava muito para isso se calhar se fosse hoje em dia isso colava e pronto e basicamente e basicamente o que se passou foi isso o EZ Tag supostamente acho que disse aos herói que não queria renovar que ia parar de jogar ou uma coisa assim de género e depois eles vieram a saber que eles já estavam a negociar com os Astralis para ir para lá ou que foi uma coisa assim de género houve assim uma confusão algures porque de resto eu acho que até já aconteceu por exemplo a nossa equipa o contrato estava a acabar com os Giants e nós não foi por isso que deixámos em dezembro de ir à Polónia representar os Giants para jogar lá está fazia parte do contrato que eles tinham eu não tinha mas eles tinham do contrato que eles tinham e foram lá e representaram e perderam nas meias finais acho que foi sempre nas meias finais lá está isso varia de caso para caso eu acho que no futebol é igual o Max e o Herrera o Max e o Herrera eram capitães eram figuras tanto do Benfica como do Porto naquelas equipas e eles não o Porto e o Benfica não tinham razões para para desconfiar basicamente foi quase mesmo no final acho que foi o Herrera que já sabiam eu acho que o Herrera já tinha dito o Max e acho que apanhou um bocado o Benfica de surpresa o Max foi esperto eu acho que o Benfica estava à espera que ele se fosse embora para o estrangeiro e quando sou que ele ia para o Porto acho que apanhou um bocado de surpresa ainda por cima foi no mesmo verão e esse foi um verão um bocado difícil para os benfiquistas é verdade porque é que os clubes não se metem olha estão se a meter no FIFA mas supostamente o mercado agora do CSGO é maior que o FIFA não é? muito maior então se os gás estão se a meter no FIFA faz a espera que se venham meter aqui também teres o tipo de CSGO do Barça se o Barça quiser tem o nosso contacto mas basicamente aquilo que estás a dizer já acontece só que qual é que é o problema? tu disseste tudo o FIFA eles olham para o FIFA o que é que é o FIFA? o FIFA é um jogo de futebol é harmless eles não lhes dizem nada do ponto de vista como é que eu quero dizer do ponto de vista comercial não lhes diz não afeta a imagem deles porque o FIFA é um jogo de futebol o CS é um jogo que envolve violência envolve tiros envolve isso e já houve inclusivamente marcas que não quiseram apoiar o CS eu sei por exemplo de duas marcas de carros a Mercedes e a Audi que saíram do CS por pressão da empresa-mãe da Audi e da Mercedes na Alemanha que quis afastar do CS por causa da violência do sangue não sei o quê a BMW por exemplo a BMW patrocina os guiadores que são uma das maiores organizações do mundo os guiadores têm equipa de CS na equipa de CS o símbolo da BMW não pode aparecer aparece nos outros todos menos na de CS e já há equipas de futebol a apostar o que é que elas fazem as equipas de futebol criam equipas com outro nome e depois apoiam as equipas tipo como investidores por exemplo os Norte que é uma equipa dinamarquesa é uma equipa que cede o Copenhaga por exemplo os Norda 20 que é uma equipa que é um bocado mistura de várias equipas de vários jogadores desculpa da Península Nórdica é do Rosenborg se não me engano que é um clube norueguês tipo percebes eles têm que criar basicamente uma imagem que basicamente permita criar um distanciamento entre o clube e essa violência que é isso é um bocado dá igual como se o futebol por exemplo não tivesse violência não é? sim mas pronto por exemplo sim a ficarem sem dentes isso lá está a violência é como tudo a violência depende sempre das pessoas há violência em todos os aspectos da sociedade infelizmente e o futebol é só mais um estás à espera de um dia abrires a RTP e estás a ver um jogo de CS uma final muito sinceramente acho que sim até porque a RTP é uma das empresas uma das estações televisivas que já está a apostar nisso a RTP tem um programa não sei se chama um programa ou uma divisão basicamente que é a RTP Arena que trata só de assuntos do gaming e basicamente já começam a transmitir já transmitiram penso que na RTP 2 e aquilo que eu começo a pensar é eu por exemplo eu vejo um jogo da minha equipa o jogo da minha equipa que teve mais visualizações mais visualizadores eu acho que foi nessa tal torneio que eu disse na Blast num dos melhores torneios ibéricos desculpa europeus e um streamer muito grande do mundo que é o streamer com mais de longe mais viewers do mundo que é o Gaulês que é um brasileiro ele também tem um especial carinho para a nossa equipa por razões óbvias pela língua etc e ele está a transmitir um jogo nosso com 60 mil pessoas a ver e eu estava a pensar quantos programas na RTP na SIC na TVI não têm em sua preciso 60 mil espectadores e isso só nesse stream tu depois se acrescentasses outras streams portuguesas outra stream inglesa própria do torneio que estivesse a streamar provavelmente tinha mais de 30 ou seja eu se calhar nós estávamos ali com mais de 100 mil pessoas quantos programas não davam o Quiz 7 Stories para ter 100 mil pessoas a ver quantos jogos de futebol quem é que vê o Tom Dela para o Rio Avo quem é que vê 10 mil pessoas percebes o CS tem uma capacidade de atrair muito mais gente muito mais viewership do que o futebol em muitas vertentes não claro que não atenção não estou a dizer isso claro que tu tinhas lá muitos que eram brasileiros como é óbvio muitos o grosso dele era brasileiro e depois nós até começámos a ter mais fãs brasileiros por causa dele porque ele falou em nós e viu-nos o nosso jogo e os brasileiros começaram a seguir-nos também mas sim isso acaba por ser é por ser normal porque como é que eu tenho de explicar os brasileiros como eu te disse há bocado são uma comunidade muito grande estás a ver e ele como falou em nós ele é um gajo assim muito respeitado na comunidade brasileira ele estava a ver um jogo nosso nós começámos a receber mensagens de fãs brasileiros do nada e pronto e basicamente lá está quando tu tens uma equipa de CS mas nossa consegue ir apanhar o mercado ibérico agora até apanhas esse mercado brasileiro por teres sido falado nisso e ainda apanhas todo o mercado europeu porque jogas torneios que se vêem na Europa lá está qual é eu pergunto não compensa mais a RTP ou a SIC por exemplo comprar os direitos de um torneio em que nós estejamos a jogar e que sabemos que vamos chegar à final por exemplo ou que vamos ter um percurso longo do que por exemplo aqueles programas da tanga que dão na RTP 1 à tarde apá percebes sei lá sim uma coisa desse Chicago Terrace a ver o filme do Steven Seagal sei lá eu acho que não tem sentido nenhum percebes eu acho que mesmo as próprias televisões estão a precisar de acordar para a vida e de ver onde é que está a inovação onde é que podem marcar pela diferença para ir dar os parabéns à RTP RTP está a entrar com essa tal situação da RTP Arena quando apareceu a RTP Arena eu ainda pensei que fosse ser um programa mesmo um canal mesmo sim 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 e eu acho que há planos para isso não sei se estou a dar leak ou não mas acho que há planos para isso se calhar eventualmente vão lá chegando não é? e tens a Sport TV também desculpa não quero estar aqui a Sport TV também tem a Sport TV ui até me esqueci do nome Sport TV qualquer coisa é do género de Sport TV Arena e tem tipo um programa com apresentadores eles vão lá mesmo ao estúdio Pesquenho Parque das Nações etc portanto não é só já a RTP a RTP acordou foi a primeira pioneira agora a Sport TV já apareceu já se fala que a SIC também já está a desenhar o próprio projeto e eu acho que a partir do momento que a SIC entra já tens a RTP a SIC e a própria Sport TV a TVI vai acabar por querer se juntar portanto eu acho que isso acaba por ser um bocado normal sim eles não querem de cá para trás dá para ver quando começou pelo menos a coisa dos youtubers começou toda a aparecer e sempre foi-se todo o pessoal da rádio começou logo a cascar quer dizer a rádio já está mal agora ainda aparecem estes youtubers que vão roubar a audiência toda sim mas isso é um bocado é um bocado como as televisões está agora um bocado em concorrência porque estão a sair mais pessoas de ver as TVs para ir para o YouTube para o Twitch sim claro a Netflix eu digo isto enquanto tenho a Netflix atrás de mim por exemplo isto é tipo hoje em dia as pessoas querem aquilo que se sintam bem que se sintam confortável que é aquilo que gostam ninguém hoje em dia quer estar com a televisão na RTP1 a ver três programas em que dois não quer saber e só quer ver o terceiro portanto por isso é que vão se arrastando para conteúdo mais direcionado porque tu chegas ao YouTube escreves na barra de pesquisar vês o que queres vais ao Netflix vês a série que queres vais ao Amazon Prime vês a série que queres vais ao HBO mesma coisa percebes é conteúdo mais direcionado e por isso é que tem sucesso agora também não se pode esquecer que tu pagas por esses conteúdos tirando no YouTube que não mas nos outros tu pagas estás a ver e acabam por ter isso mas eu acho que as televisões têm que espavilar e têm que têm que abrir os olhos para algo que as possa marcar pela diferença e que possa ser assim uma ideia fresca tem que pensar em nevado também e há uma coisa que nas televisões que é chata para caralho que eles têm eles têm aquele mercado aquele mercado pequenino que sabem que funciona e nunca vão sair de lá porque têm medo e o que é que é esse mercado pequenino? é futebol é reality shows não é futebol é futebol pode-se dizer reality shows também sim reality shows e novelas tem sempre coisa tem sempre saída mas futebol sim 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 reality shows é mais pronto sim também é verdade também é verdade é reality shows e futebol e era isso era isso sim mas eu percebo o que estás a dizer sim ficam muito set nas próprias ideias tipo sabes o que é que é eu acho que em Portugal há muito aquela medo de por exemplo a RTP agora imagina que abre um canal e é um canal só direcionado ao gaming e o canal flopa pesado tipo investem lá 500 mil euros ao ano ou um milhão e aquilo é um fui mete água por todo lado eles têm medo toda a gente vai apontar mas o que é que é isso não sei o que é Portugal ainda tem muito essa ideia presa de que o gaming é só para putos o gaming é só jogos o gaming é só eu tenho jogadores na minha equipa que ganham já ganharam mais dinheiro por mês do que muita gente vai sonhar ganhar em empresas normais e fazem aquilo que gostam lá está as pessoas têm que entender que hoje em dia isso podem dizer lá está uma pessoa também a jogar futebol também pode dizer que jogar futebol é putos é a mesma coisa exato é estupidez exato e é para isso porque hoje em dia futebol gera imenso dinheiro e tu sabes eu sei toda a gente sabe que o futebol gera uma quantidade de dinheiro enorme e o CS quem diz o CS diz o esport atenção porque até há esport onde os jogadores são mais bem pagos que no CS por exemplo eu sei que há um jogador no LOL que faz que foi transferido por 8 milhões de euros não sei não assim é 8 milhões e que recebe tipo milhões de euros por ano para jogar e para streamar aquilo é a vida dele ele no país dele que é se não me engano ele é da Coreia do Sul ele é uma se tu for lá um jogador de futebol de qualquer clube europeu bom esse gajo eu garanto a ti que uma tenda onde ele esteja tem fila até à rua e o jogador de futebol não tem a não ser que seja o Cristiano ou o Messi porque senão eu garanto a ti nenhum clube lá tem esse dinheiro nenhum clube na Coreia do Sul tem esse jeito um clube de futebol de esporte pelo menos sim eu acho que não eu devido que um clube sim sim ah eu garanto a ti que qualquer clube de esportes na Coreia que eles são principalmente muito ligados ao LOL e ao Warcraft e não sei o que ao Starcraft garanto a ti que qualquer clube tem muito mais dinheiro olha que qualquer clube português qualquer clube do próprio campeonato qualquer clube português tirando os três grandes e provavelmente o Braga mas por exemplo o Guimarães provavelmente não tem tanto dinheiro como os SK1 os SKT1 que é uma equipa de LOL por exemplo e acho que foram eles que pagaram esse valor absurdo tipo oito milhões mas o CS e os esportes no geral tu cada vez mais estás a começar a ouvir a palavra milhão já não estás nas centenas de milhares já estás no milhão já há uma liga por exemplo no CS que é a Flashpoint que tu pagas um milhão de euros para entrar e depois a liga garante um retorno baseado naquilo tu fazes que é uma liga por cotas percebes tu pagas um milhão de euros para entrar tens uma cota és parceiro da liga és um founding member e depois tu a liga garante que tu ao final de X anos vais receber dois milhões porque é dinheiro das entradas é dinheiro de sponsors é dinheiro de viewership tudo isso percebes portanto cada vez mais sou a falar em milhões e há muitos clubes aqui em Portugal por exemplo tivessem que pagar um milhão amanhã meu Deus não ninguém comia durante um mês percebes e por isso os esportes e depois têm esta facilidade teve uma coisa isto é que é mais ligado ao Covid que veio mostrar que os esportes mesmo com a pandemia não param e quando tu tens uma coisa que tem números incríveis tem uma viewership incrível atrai tanto dinheiro atrai tantas empresas e é quase que como é que eu tenho de explicar não é não é imbatível não é imparável não é não está-me a faltar a palavra não é influenciado por coisas externas como uma pandemia mundial o CS continuou aliás o CS prosperou porque as pessoas estavam todas em casa ou seja os números estavam todos incríveis percebes portanto é só fazer essa comparação a partir daí também tiveram as vidas dificuladas vocês eles estão a fazer de copilhão e ambiental atenção também não quero aqui dar a ideia que o CS não sofreu uma coisa que está a afetar toda a gente acaba por te afetar a ti de forma indireta porque eu tive por exemplo isto nem é bem líquido porque já falámos disto publicamente nós falámos com uma grande empresa portuguesa para nos patrocinar e eles tinham todo o interesse em patrocinar a nossa equipa qual é que era o problema eles como é óbvio como qualquer empresa normal digamos assim estava a perder dinheiro com a pandemia e começou a cortar parcerias com outros parceiros e parecia mal estar a investir em nós quando está a cortar dinheiro a outros parceiros que já estão com eles há mais tempo e de repente estar a meter o dinheiro em nós percebes portanto é óbvio que o CS também teve o seu quê de influência da pandemia mas não tanto como outras áreas nem de perto nem de longe indústrias futebol nem se fala apostas que deixaram de ter futebol e básica e não sei o quê eu acho que um pouco por toda a sociedade foi afetada percebes mas houve algumas áreas que foram menos o gaming sem dúvida que foi muito menos é um bocado a prova por exemplo o CS é um bocado a prova que não é preciso o CS que é uma coisa que apareceu e esse mercado do esportes isso tudo apareceu quando o futebol por exemplo já era uma coisa topo sim já era perfeitamente estabelecida é a prova que não precisa de de algum boost que não precisa de só foi gostando não é sinal que temos de estar sempre no mesmo registro para sempre as coisas aparecem e subiu com todo o mérito eu percebo o ponto de vista imagina se fosse em 2007 para aí em que fossem dizer olha pá temos futebol e temos esportes o que é que vamos apostar sim mas hoje em dia é possível levar a apostar sim claro eu acho mas agora vê-se claramente está a crescer não há porque não sim 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 mas isso é óbvio e eu acho que muitos dos sponsors com que nós falámos e que fomos trocando umas ideias já têm isso na cabeça já entendem que peraí eu posso se calhar no CS tem muito mais é uma expressão que os americanos usam muito que é bang for the buck que é posso investir muito menos e ter uma exposição enorme porque uma equipa de CS gera conteúdo de redes sociais faz por exemplo a nossa equipa tem uma série no YouTube com vídeos que têm dezenas de dinhares de visualizações tu com dezenas de dinhares de visualizações é tipo product placement que podes pôr nessa série é um vídeo de 20 minutos nós vamos agora para o segundo episódio foi um bocado atrasado por causa da da questão do Covid infelizmente não nos permitiu filmar tanto conteúdo lá está uma das tais influências no gaming é 20 minutos em que tu podias estar ali em vez de eu estar com uma camisola minha sem qualquer passo de patrocinador eu estar com uma camisola que tem ali o nome de uma empresa qualquer ou eu estou ali e de repente na parede aparece a empresa ou por exemplo eu tenho um jogador da minha equipa a streamar tem mil e tal pessoas a vê-lo ele pode ter lá na stream um bannerzinho com o nome de um patrocinador percebes e não tem e os sponsors para aquilo que é a realidade deles de alguns dos sponsors que falámos outros claro que têm limitações mas por exemplo essa marca específica que eu estou a pensar financeiramente não tem limitações provavelmente podiam comprar as equipas todas de CS em Portugal em Espanha em França e continua já pensaste ser jogador eu? sim não muito sinceramente não quer ser treinador quer ser jogador eu acho que eu acho que as pessoas têm que ter um bocado isto aqui é válido para o CS é válido para o futebol é válido para tudo acho que as pessoas têm que ter um bocado noção de onde é que começam as competências e onde é que acabam e onde é que começam as limitações e eu acho tipo não é que eu jogo mal ou bem mas tipo ao pé dos jogadores da minha equipa eles provavelmente de costas são melhores que eu percebes? mas a fazer aquilo que eu faço eles também não têm hipótese porque eles não têm a paciência que eu tenho para lidar com organizadores se calhar não falam tão bem línguas como eu falo porque nenhum dos organizadores é português a não ser provavelmente MLP ninguém deles tinha a sensibilidade por exemplo de ter que falar com 10 pessoas diferentes e ter que aturar pressão de 10 pessoas diferentes porque tem que chatear os jogadores para fazer conteúdo ou para meter coisas nas redes sociais percebes? eu acho que toda a gente e principalmente eu falo da minha equipa toda a gente tem muito bem definido qual é que é o papel deles e o que é que podem acrescentar à equipa e o nosso treinador por exemplo o nosso treinador já foi jogador o EIM era jogador mas ele sei lá ele já não se sentia tão bem a jogar se calhar e sentia que já a jogar já não tinha o impacto que tem agora ele a jogar eu não tenho nenhum problema já lhe disse isto ele até se ria a gente brinca com isso ele a jogar já era medíocre ou se calhar um bocadinho abaixo como coach eu não tenho nenhum problema é dos melhores do mundo dos melhores do mundo porque analisa super bem os adversários prepara super bem a equipa é super esforçado a ver coisas de outras equipas e a trazer para a nossa a melhorar os aspectos da nossa se eu preciso não dorme a ver coisas de outras equipas lá está como treinador ele é dos melhores do mundo mas como jogador ele já estava abaixo do aceitável já estava já estava jogador de futebol e em final de carreira a arrastar-se tipo pangulo quando veio para o Sporting ainda me lembro de eu ver ao vivo esse craque ele jogou sequer ainda me lembro eu fui ver o jogo de apresentação para quem não sabe eu era do Sporting era aqui a palavra era tem que ser enfatizada era e eu fui ver o angulo e ele jogou o jogo de apresentação e logo no jogo de apresentação deu para ver que ui amigo tu vens para aqui só mesmo para sentir a noite de Lisboeta para comer uns camarões para apanhar um sol porque jogar à bola às onze já foi há muito pronto e ui me teve essa claro Lisboa é fantástico e pronto e ui me teve essa realização digamos assim e percebeu que a carreira dele podia chegar a outros patamares era como treinador e eu acho que como manager eu encaixo melhor naquilo que faço do que se fosse tivesse que ser jogador percebes é mais por aí então distanciaste-te mesmo já não és Sporting já não é já não é já não é é assim eu disse aqui há uns tempos infelizmente teve um problema pessoal entre aspas de saúde até e que me obrigou a afastar um bocado das coisas e afastou-me sobretudo do futebol foram sete semanas mais ou menos e eu afastei-me completamente do futebol e eu nessa altura já estava muito desligado confesso eu nessa altura já estava agarrado pela ponta dos dedos e nessa altura isso foi tipo uma limpeza mental e eu não sei nem foi uma coisa que eu fiz propositadamente percebes porque ninguém passa eu passei propositadamente espero eu depois de ver realmente o que é que é importante não é verdade nem é tanto isso percebes eu acho que o meu cérebro habitua-se à ausência dos jogos e gostou basicamente porque eu confesso eu era doente não mas doente mesmo eu era doente de não dormir ou não comer se o Sporting perdesse ainda hoje dos piores anos piores anos barra melhores da minha vida foi a época 15-16 por tudo aquilo que se conseguiu de onde se vinha e onde se foi e depois perder no fim ainda hoje foi provavelmente das maiores decepções da minha vida ainda hoje me lembro disso e custa-me falar disso e é pá esse campeonato tem tanta história pá isso é até tenho que falar daqui nada parece-me que os benfiquistas porque eu estou sempre para dizer que isso foi roubado mas pronto não mas é a realidade eu não tenho nenhum problema em dizer o Sporting para mim foi campeão nesse ano para mim também oficialmente o Sporting não foi campeão mas eu conto esse campeonato como campeonato eu para mim fui campeão porque eu eu vi eu esse campeonato esse campeonato para mim fica definido quando na primeira jornada o Sporting vai jogar a Aveiro eu desse campeonato lembro-me tudo tu se me disseres aqui um jogo qualquer de Sporting eu desse campeonato lembro-me como é que foi o jogo mais ou menos lembro-me quem é que marcou como é que foi o Sporting na primeira jornada foi jogar a Aveiro em campo neutro com o Tondela porque o Tondela não tinha campo e nesse dia o Sporting sofreu um golo de um lance de livre que não insistiu o gajo estava fora de jogo e meteu a bola com a mão eu falei eu não sei o que é que faltava mais nesse lance só faltava que ia ser aos 120 minutos e ser o apanha-bolas entrar em campo e meter a bola na baliza porque de resto eu não vou cobrou a vista que o Slimani marcou um golo e o gajo estava fora de jogo não estava fora de jogo mas marcaram fora de jogo não do boa vista foi porque empurrou o jogador Arturo Soares Dias esse campeonato não tens hipótese lembro-me tudo lembras-te todinho desse campeonato praticamente tudo é muito lembro-me que o Benfica foi a passo de ferreira o Jonas atirou-se para a piscina o Benfica estava a levar um massacre estava a perder um zero o Jonas decidiu atirar-se para a piscina o senhor o senhor esquissa que era aquilo que lhe chamavam que entretanto já foi irradiado marcou o penalti 1-1 e o Jardel num dos últimos lances utiliza o jogador do Passos como escadote e faz o 2-1 e o Benfica ganha eu esse campeonato tenho tudo gravado na cabeça esse campeonato é mesmo é que o pessoal acanei que o pessoal não tem nada contra o Benfica mas eu respeito totalmente o Benfica quer dizer nessa altura tinha agora já não tem acanei imagina o Benfica instituição eu não tenho nada contra eu não curto é de desontestidades eu não gosto de desontestidades imagina o que é que é no CS aconteceu num jogo não sei se foi no CS apá estarem a jogar estarem uma equipa que treinou está a esforçar só o litro e depois perdem para o outro porque um otário está a usar um cheat code e nem se esforçou estás a ver é a mesma coisa é raro não tem nada assim é por causa disso é igual sim sim mas o futebol infelizmente é pró-vigo nisso logo o futebol que é corrupção doping o futebol há tanto espaço para falar do futebol ainda bem que o CS não dá para fazer isso tudo ainda bem é se vocês apanham logo a chitaria o chitaria mais ou menos sim mas oh pai o futebol o CS ou não com café como é café é engraçado que tu digas isso porque houve um caso que jurou alguma não foi controvérsia jurou um bocadinho de conversa de burburinho não foi nada de mais que havia uma equipa americana tinham que ser os americanos nesse aspecto também são pródigos houve uma equipa americana que era o Slot9 que houve um verão que eles sempre foram bons mas era aquele bons como é que eu tenho de fazer uma analogia era um tipo era tipo um Braga era uma equipa que chateava aos grandes andava ali estás a perceber? mas nunca chegava lá não porque lá está nesse caso específico eu lembro-me do Braga porque dá para fazer o transportar dá para transpor a ideia percebes? porque eles eram bons e o Braga é uma boa equipa era é ao longo dos anos tem sido no geral e eles eram bons mas nunca tinham chegado ao topo e houve um verão que eles começaram a rebentar com tudo ganharam dois torneios foram à final do outro e viraram a melhor equipa do mundo e na altura uma coisa que deu muita controvérsia foi que os jogadores admitiram depois quando a equipa terminou que tomaram uma coisa que era tipo como é que era o nome? Adderall que é uma coisa para manter a concentração e aquilo na altura como é que eu tenho de explicar? eles estavam a caminhar em cima de uma liga um bocado cinzenta porque não era ilegal mas também não era provavelmente legal aquilo era um bocado pois é a perna moral a perna moral exatamente depois disso tornou-se obrigatória a perna onde eles estavam assento não estavam muito seguras não mas pronto eles tomaram aquilo e depois entretanto penso que foi a Valve ou a SL que é uma das maiores organizadores tomou a decisão de os jogadores terem que sofrer direct test antes de todos os campeonatos grandes basicamente não podes tomar drogas não podes tomar nenhum tipo de medicamento que não seja medicamente autorizado por exemplo pá no futebol tanto quanto eu sei os jogadores também há alguns medicamentos que não podem tomar a não ser que estejam mesmo a precisar podem tomar tipo esteroides porque podem tomar por exemplo podem ter um problema de asma ou uma cena assim estás a perceber mas no CES é igual tu não podes estar a tomar um medicamento para a ansiedade ou o que seja mas isso tu não evoluiu na mesma não é? sim não era ilegal o que eles estavam fazendo não era ilegal era um bocado era dúbio era eticamente reprovável mas não era ilegal atenção nunca era aqui de certa forma é de gênio sim eles depois admitiram isso e eles falam abertamente isso hoje em dia se não me engano eu acho que nenhum deles ainda joga assim um nível muito elevado são figuras na comunidade de outra forma mas já não jogam profissionalmente acho eu eu me lembro acho que nenhum mas eles agora já falam abertamente isso e admitem que tomaram que fizeram e que nos Cloud9 especificamente essa organização que se não me engano é a mais valiosa do mundo acho eu vale 400 milhões de dólares foi aquilo que eu li acho que eles e os Faze e os TSM são todas americanas curiosamente são as mais valiosas do mundo valem todas 400 milhões de dólares ok e eles é tido como todos como uma prática que era regular todas as equipas de CS que eles tiveram tomaram por exemplo e as outras equipas antes deles não eram as melhores do mundo portanto lá está também tiveram mérito atenção e tiveram qualidade e depois disso eles até ganharam um major na equipa de Cloud9 já depois de tu chegaste a ver uma polémica que houve aí uns anos já não sei quando acho que foi uma equipe indiana qualquer que apareceu eu não sei que jogo é que isso foi que foi um gajo foi a chitar já que o gajo estava a chitar e depois tinha um programa que apagava o cheat mas eles caçaram aquilo ele tipo ele estava a jogar na LAN a chitar e começaram a desconfiar porque o gajo devia ser fraco não sei e estava a arrebentar com tudo e o admin sempre que se aproximava do PC dele ele ficava assim muito nervoso e começava a clicar tudo pá sei lá tinha assim um comportamento errático estava a causar estranheza e acho que o admin foi ver e estava a chitar que nem um badalhoco basicamente não me está a dizer não há muito assim mais herói nacional do vilão basicamente sim eles que ganharam o torneio eles que ganharam o torneio inclusive e quem diz esse diz outro e quem diz esse diz outros tens por exemplo o mais mediático de todos era um francês que era o Kukli que estava numa das melhores equipas do mundo e teve eu não sei como é que isso ficou mas ele supostamente foi metido em tribunal e tudo pela organização porque a partir de certa altura eles têm que ter noção que estão a representar a organização e a organização está a representar patrocinadores e o patrocinador não está a pagar para ter uma ideia de um jogador seu que é sujo basicamente percebes e aquilo entra ali depois numa cena de danos de imagem isso tudo e acho que ele foi para tribunal nem sei como é que isso está mas sei que ele foi para tribunal e estavam lhe pedindo imunização e ui não sei acho que ele ainda ficou esse do indiano acho que não acho que isso incha, desincha e passa agora esse já foi mais sério porque era uma equipa muito boa e ele era muito conhecido imagina o que é que é para todos ver um gajo vais receber o aeroporto é um herói nacional e do nada tipo o mundo zaba tudo sim sim e o mundo a chitar e isso olha é a mesma coisa que agora no futebol de repente olha 15 a 16 3 árbitros comprados pronto deixava alguém surpresa deixava alguém surpresa não dava não deixava mas opa não deixava repá isso é o Benfica eu sempre digo que não houve nada que foi o coiso foi o coiso foi o Sporting que pagou para os jogadores dizerem que foram sobernados foi o não sei o que que disse que não sei o que mais pois é foi o Sporting que pagou aos jogadores do Marítimo é uma vergonha o Ministério Público está a perseguir o Benfica é uma cavala contra o Benfica é uma cavala é uma cavala foi o Sporting que pagou aos jogadores do Marítimo para jogar com menos um não conseguirem entrar na área no último jogo ou nos últimos jogos lembro-me tudo lembro-me tudo o Renato Santos expulso Renato Santos expulso os únicos remates foi para o Edgar Costa a chutar a bola para o mate que o jogo era do campeonato e como se tu também lembro o gajo ia isolado o Arnold e depois foi para o banco chorar chutou contra o outro chutou contra o outro eu já disse eu desse ano lembro-me tudo o jogador era o Arnold é o Arnold esse jogador era o Arnold ele estava na cara do... olha agora esqueci-me que era o guarda-redes ou o Black ou o Ederson como os dois Ederson e rematou contra ele e depois foi para o banco chorar eu juro que esse campeonato é o único que levanta assim aqueles sentimentos em mim de ter saudades do futebol nunca discuti tanto por futebol como nesse ano é um bocado de revolta a mim o futebol dá um bocado de revolta porque anda tudo é pá anda tudo preocupado com vamos fazer melhores equipas vamos fazer isto e aquilo e pá mas a verdade esportiva não está lá estás a perceber sim eu percebo isso vai buscar o Cavani vai buscar não sei o que é pá mas fizeram batota vão estar a escamutear isso estás a perceber é pá sim mas isso eu também não quero ser tão agressivo assim fizeram batota não posso dizer isso fica sempre na cabeça que pode ter acontecido ah isso é como costuma-se dizer da dúvida já ninguém os chafa porque aquilo que se passou e que houve os casos e que estão abertos e não sei o que isso é factual existe isso pode-se comentar porque é factual agora se depois aconteceu ou não e se depois também nós nunca sabemos agora que a dúvida lá está eu não acredito em bruxas mas que elas existem é basicamente por aí percebes e eu acho que o futebol o futebol há uma coisa que é paradigmática no futebol que me faz sempre rir que eu lembro-me pai aqui há dois anos que ninguém queria saber da discussão do antijogo o antijogo não chateava ninguém até que chateou o Benfica e aí passou a ser assunto nacional e infelizmente enquanto tu tiveres essa perspectiva no futebol em Portugal isso vai ser sempre assim porque tu fica claramente na ideia mesmo até pode não ser real toda a gente sabe que é mas até pode não ser que o Benfica é uma entidade que se coloca acima do governo quase aquilo sim, sim, exatamente aquilo é uma entidade toda governadora do planeta que é inimputável e pá que ninguém conhece ninguém que ninguém sube de nada se não sei assim só o Benfica consegue ter um presidente ou uma pessoa nem vou falar o presidente consegue ter uma pessoa que vai a um programa desculpa a um programa não foda-se não sei se posso dizer as neiras peço desculpa é na boa tudo não manda strikes que vai um presidente ou uma pessoa com responsabilidade nem é o presidente mas sou com responsabilidade que vai perante o Ministério Público e diz que se esqueceu de tudo que teve amnésia e o Ministério Público não questiona nada disso e aceita e pá segue com a tua vida tudo bem pá eu não sei depois disso o que é que mais pode dizer é pá tudo o que vem nos e-mails é pá é mais que suficiente para deixar pelo menos as pessoas suspeitas de que mas continuam a negar é isso que eu não percebo isso está a estragar está a estragar o futebol é por isso que muitas pessoas estão a deixar de gostar está a estragar imagina imagina o que é que era eu olha eu imagino falaste no Fox imagina o que é que eu jogar contra o Fox ele ligar o Sheets ganhar-lhe os jogos do gajo definitivamente eu não jogo nada ele é melhor português eu meto o Sheets e ganho-lhe os jogos quer dizer mesmo assim se calhar perdi um ao outro como bem fica meto o Sheets ganho os jogos e depois digo epá não jogas nada eu sou o maior o Benfica nesse ano só ganhou um derby por exemplo um derby não um clássico perdeu os outros todos esse jogo nem vou por aí acho que eles aí ganharam ah não mesmo nesse jogo o Sporting massacrou e teve aquele falhanço mas aí lá está aí acho que foi culpa do Sporting sim também também mas lá está mesmo nesse mesmo nesse o Sporting podia ter jogado os últimos 10 minutos contra menos um por exemplo o Artur Soares Dias decidiu do Renato Sanches do Obrano Ruiz ele lembra-me de tudo ou o Adriano desculpa ou o Renato Sanches Adriano tem quase ou o Renato Sanches foda-se o Obrano Ruiz eu acho que foi o Adriano tenho com a certeza o Adriano até saiu a seguir todo chateado foi substituído logo a seguir lá está eram 10 minutos eu lembro-me de tudo era esse campeonato tirando falhinhas pequeninas eu lembro-me de tudo isso é daquelas coisas que fica marcado para a vida eu lembro-me esse campeonato foi o campeonato que eu mais adorei e mais desistei porque adorei o sentimento que se vivia os Sportingistas isso é que era o Sporting não era aquilo que depois veio a passar e foi isso que me levou por exemplo até posso isto é uma inconfidência de certa maneira porque vocês quando me convidaram eu fiz questão de dizer que não queria falar do Sporting e como já percebeste já vamos um bocado esse barco já foi há muito e já falámos mas lá está eu não queria era que se focasse principalmente no Sporting porque o Sporting hoje em dia não me diz nada eu vejo aliás antes pelo contrário diz-me pela negativa eu vejo um jogo do Sporting e hoje em dia se vir que o Sporting perdeu eu fico contente porque as pessoas merecem o que se está a passar as pessoas merecem cada minuto de sofrimento que estão a ter as pessoas merecem e portanto eu não consigo ficar triste e hoje em dia como já não liga futebol eu sinceramente hoje em dia não liga futebol eu no outro dia que há um mês ou que foi quando foi o o Benfica Sporting já não lembro quando é que foi há três semanas ou um mês ou o que foi eu lembro-me há três anos atrás nesse ano eu passava a semana toda com borboletas no estômago eu não pensava em mais nada era a minha vida aquilo consumia-me completamente eu pensava quase de manhã à noite que no domingo ou no sábado íamos já com o Benfica e que engravava mesmo criava-me ansiedade percebes? tu és adepto de futebol sabes o que é que eu estou a falar não preciso te explicar tu ficavas então no dia eu não fazia mais nada hoje em dia eu estou igual a ti eu tinha esse sentimento igual tanto que eu ultimamente resguardei mais não foi para os esportes em esse caso mais para as modalidades por exemplo pronto é uma diversificação mas um estado ao lado não é que as modalidades também não estejam muito mas pronto independente não tanto sim está muito mais que as modalidades daqui nada está tipo a Grécia é impressionante a mim faz uma confusão eu já usei muitas vezes esse paralelismo que o futebol português se o governo e as entidades que gerem o futebol etc se não meterem mão Portugal vai se tornar uma Grécia autêntica é um futebol pouco competitivo um futebol com pouco dinheiro ninguém quer saber nada é que estão a enganar as pessoas estão a enganar as pessoas é pá fazem o primeiro ponto depois fazem o zero nas Champions estão a enganar as pessoas isso não é correto coloca um gajo perto da pica está a dizer o que é que é uns gajos não sei quantos não sei quantos processos de corrupção agora são argüídos e não sei o que ah mas vê o Cavani e o Jesus e não sei o que está tudo bem está tudo bem não aconteceu nada estes gajos está tudo bem é de eleições isso é que é pá eu só digo eu só digo não é isto que estão irresponsáveis vão descer isto digo eu claro é mas não vão claramente sim lá eles sabem que não vão senão nem investiam em isso tudo eles têm têm essa segurança é pá lá está é como tu como estás a dizer também perdi totalmente a pica se bem que eu independentemente aqui estivendo aqui um à parte pá eu quero eu quero que ganhe sempre pá mas Sporting ganhe sempre mas também não me vou rever a certas atitudes ou não estás a perceber? sim 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 eu entendo isso perfeitamente imagina posso dizer abertamente não gosto do Varandas mas é pá quero que ganhe sempre mesmo que as ganhas de Champions eu não vou votar nele são maneiras é pá estás a perceber mas eu percebo isso isso é perfeitamente normal se tu não te identificas com a pessoa e se tu sabes que as ideias dela que o caminho que ela está a seguir não é o correto não é pelos resultados serem bons que tu vais passar a gostar da pessoa exatamente da mesma maneira que o contrário é verdade da mesma maneira que se eu achar que a pessoa tem a personalidade certa está a levar o clube para o caminho certo está a tomar as decisões certas não é se calhar porque os resultados não aparecerem logo que eu lhe vou tirar o tapete e já pessoas de quem é que eu estou a falar e pronto e basicamente é isso que aconteceu e foi isso que afastou as pessoas do Sporting e não é por acaso que as pessoas o Sporting tem estádio com eu tenho mais gente a ver os meus jogos na Twitch do que o Sporting tem no estádio mas tenho mesmo de longe em ligas portuguesas na Europa na Europa então o Sporting no outro dia antes da pandemia já eu lembro-me de ver o Sporting com 18 mil pessoas a ver um jogo qualquer não quer dizer que por exemplo até vou pôr os joéis pelos nomes não quer dizer que no tempo do Bruno isso não acontecesse havia um ou outro jogo que tinha menos gente isso é normal agora isto já não é um ou outro jogo isso já é lei tipo 18 mil pessoas é o que eu tive na final do campeonato português a ver-me jogar estás a saber? tipo claro que fica aquele o Sporting não deixa de ser o Sporting mas sim para ver sempre também não lhes serve-lhes de lição as pessoas têm que há pessoas que só aprendem à força e é assim que vão aprender é pá mas lá está também houve muita gente que também não queria pá por não se reverem algumas coisas ou outras também não foi o meu caso mas também percebo que houve quem se não revesse mas também não quisesse este caminho estás a perceber? eu sei mas isso aí foram tão culpados como os outros eu percebo isso quem sofre sempre o clube não são esses gais os gais estão-se a cagar os gais estão-se literalmente a cagar é como o Lixip Vieira o Pinta Costa o Pinta Costa ainda acredito que gajo se sentá-lo com o Laporte o Lixip Vieira está-se a cagar está-se a cagar os gais queiram os negócios deles estar ali a taxar a comer na boa e depois o resto os resultados vêm por a creche mas isso tu estás a dizer de as pessoas não concordavam com isto ou com aquilo mas necessariamente não quer dizer que quisessem este caminho isso causa-me sempre um bocadinho de celeão ou porquê? porque tu tanto costumas dizer que tanto é culpado aquele que rouba como é aquele que fica cá fora e basicamente isso essas pessoas foram responsáveis por ir na ação porque se a partir de uma eu não concordo com isto não concordo com aquilo e começaram a criar oposição a uma pessoa que na altura não merecia oposição e quando eu digo oposição não é chegar a uma assembleia e dizer olha eu não concordo com isto isso é uma oposição saudável e que deve existir não é oposição de eu vou comprar banners e vou metê-los por Lisboa ou vou comprar espaços em jornais ou vou pagar as jornalistas para dizer mal-te isso é que é oposição ridícula e houve gente que fez isso e ele não merecia isso agora essas pessoas que permitiram que isso acontecesse são tão culpadas como as que foram lá e meteram a cruzinha no Varandas são tão culpadas umas como as outras é por isso que eu não consigo ter nenhum gosto já pelo Sporting e por isso é que o único gosto que eu tenho é claro que o que aconteceu isso é foi um aproveitamento total pela negativa foi um aproveitamento total da situação inerrável e mesmo todo o Estado lá está é tal coisa que estávamos a falar todo o Estado é tal coisa mas um alegado crime que nem tinha ponta para onde se pede estava tudo lá mas pronto isso é mas é isso que eu te estou a dizer isso que eu te estava a dizer é óbvio o Benfica é claramente uma entidade acima do Governo tipo acima do Estado pelo simples facto de que supostamente na ideia deles têm 6 milhões de habitantes e controlam a cabeça dessas 6 milhões de pessoas de habitantes desculpa de adeptos e controlam a cabeça dessas pessoas e portanto o Governo tem medo deles porque estes gais que controlam o meu eleitorado 6 milhões de pessoas têm um peso nas eleições claro que não votam todos a não ser que sejam nas eleições do clube aí votam 3 e 4 vezes cada um mas quer dizer o Sporting quando isso aconteceu até o Presidente da República decidiu que era uma boa altura para falar é um gajo que passa-se outras coisas e ele não abre a boca ele só abre a boca para tirar selfies para não sei o que certo um clube acusado 11 casos de tribunal corrupção epá não vou dizer nada o que é aquele ali houve um disco disse não sei o que nem me vou sentar ao lado dele nada zero o que é que se passou agora no verão no verão quando foi quando o Benfica perdeu que foram partir o autocarro não sei o que é epá não sei onde é que estava o Ferro Rodrigues onde é que estava o Marcelo Marcelo Rebelo de Sousa onde é que estava o António Costa onde é que estava essa gente quer dizer ninguém está a dizer que aquilo não foi ridículo que não foi horrível que não devia ser condenado o que estão a dizer é que não pode haver dois pesos e duas medidas principalmente tem pessoas que representam o Estado um dos pontos centrais do Estado deve ser imparcial então há daí para supostamente conduzir os destinos do país para ir para lá e expor o seu benficismo basicamente claro mas é epá isso é quando muito pessoal diz epá política não está nada a ver com a bola não misturem epá será que já está misturado são eles próprios que o fazem são eles próprios que fazem essa mistura aos anos aos anos e tem tem separado precisamente tem de separar não é isso não tem cabimento mas isso nunca vai acontecer esse é que é o problema eles nunca vão nunca vão nunca se vão separar irem apedrejar um autocarro está a aparecerem lá uns gajos com os epá foi o Weigl e o Kovic nos olhos eu não me lembro sim 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 naquela coisa a cobrir aqui é o condutor e os gajos descarrilavam epá e depois ainda foram a casa deles percebes mas não é só isso quem é que deu as moradas quem é que tem as moradas e as matrículas dos jogadores percebes mas ninguém questionou isso quem é que será mas percebes ninguém questionou isso ninguém fez aquela pergunta simples de pá como é que é outra e depois aquilo que me irrita é aquela premissa que se usa aliás não é se cria de que ah mas o Alcochete foi dentro de uma academia e o Sporting ia controlar aquilo tipo 50 gajos encapuçados e com paus na mão invadiu muitas esquadras deste país quanto mais um centro de treinos às esquadras onde se ele der um pontapé numa porta cai a esquadra toda quanto mais um centro de treinos tipo o pessoal tem noção sequer da questão de dizer tipo 50 pessoas entravam em qualquer sítio eu já vi 20 pessoas a baterem 2 polícias num centro comercial sim e estão a questionar porque é que 50 gajos entraram numa academia que tinham 2 seguranças à porta 2 gajos que ganham o ordenado mínimo vão pôr a vida em risco por causa dos jogadores de futebol tipo quer dizer não tem sentido nenhum e depois estão a dizer ah mas o Benfica foi na rua não sei o que ah mas o que é que os jogadores o que é as moradas dos jogadores estão eles metem no instagram está lá na bio do Zivkovich qual é a morada dele no instagram claro que não tem que ser pessoas com responsabilidade que sabem isso claro que ninguém pode fazer essa acusação nem eu nem ninguém dizer olha foi um gajo do Benfica que deu a morada nem é isso que eu estou a dizer mas lá está convém que as pessoas que devem fazer as perguntas a comunicação social neste caso que as fizesse qual é que é o medo se vocês fazem para os outros porque é que não fazem para o Benfica é só isso que me no tempo em que eu me ligava mais a futebol coitado tem amnésia não podes abusar do coitado sim ele dizia logo que não sabia e que aquela pedra nunca trabalhou para o Benfica coisas desse género é assim é o que ele dizia mas isso e provavelmente havia gente que aceitava isso o que aquela pedra nunca a vi lá nas instalações da sala aquela pedra pronto e estava feito e seguia a caminho isto é um pedraquismo isto é um grupo organizado de rochas estimuladas sim é um conjunto de rochas voadoras que foi contra vidros e é isso que mais me irrita não é que as pessoas não têm que acusar mas se calhar se fizessem algumas perguntas incómodas punham as pessoas a pensar eu sei que muitos deles não têm essa capacidade mas punham as pessoas a pensar porque há questões que são tão óbvias que são tão flagrantes que até o maior acéfalo do planeta ia começar a pensar bem, espera aí se calhar um mais um não são 25 se calhar um mais um são dois e depois começava e dois mais dois se calhar são quatro não são 36 percebes? tipo as pessoas começavam a ligar as coisas mesmo os maiores acéfalos do planeta começavam a pensar está aqui qualquer aqui há gato é eu acho que também é um caso de conversa que estamos a ter há bocado porque é que as televisões não transmitem mais que essa é a zona de conforto é a zona de conforto estás a perceber e é isto se imagina se em Portugal acontece um escândalo em que fazem descer o Benfica por exemplo como é que iam justificarem-me coisas é que eles usam o Benfica também para aproveitamento político é isso que eu te estava a dizer há bocado é o tal eleitorado aquilo o Benfica se calhar o povo ia deixar estar tão dormente dormente estás a perceber? ia deixar estar tão ligado ao futebol eram 6 milhões de pessoas que deixavam estar ligadas ao futebol porque na cabeça deles o Benfica não pode ser divisão era uma cabala eu acho que isso era fantástico as pessoas dissociarem-se tanto do futebol ficarem mais deixarem de ser sempre estão à volta do futebol estão à volta daquilo mas Portugal infelizmente está formatado para isso as pessoas não as pessoas não conseguem evoluir mas é óbvio não é preciso tu não precisas controlar a pessoa não precisas estar lá a controlar a mente sim não precisas de nada disso podes controlar as pessoas com ilusão que é basicamente o que fazem aquela como é que é que costumam dizer Fátima Fá de futebol ou o que é que é uma cena assim tipo é o que fazem enganam o povo o povinho o Zé Povinho querem alguma coisa que o mantenha ali que o mantenha ali a fazer algo que não pensar é olhar para ali se me estão a dizer que é para ali que eu tenho que ir é para ali que eu vou desde que não me chateiem desde que não apá que eu não tenha problemas eu vou para ali e basicamente o futebol serve para pôr à frente dessa gente e pá aí apá enquanto está-se a preocupar com o Benfica faz zero pontos nas Champions e 800 pontos no Campeonato Português não se preocupa com o facto de lhe terem roubado 200 euros se calhar ao longo dos últimos anos em salários ou não se lembra do desemprego ou não se lembra disto, daquilo ou daquilo outro basicamente é assim que funciona esse tipo de ilusões é verdade Bruno, olha para acabarmos planos futuros pá, diz-me lá pá, tua equipa para ti vais continuar a ser manager vais começar a receber 20 mil euros por semana sim, por semana em primeiro lugar para mim eu acho que para já o meu futuro a curto médio prazo é continuar a desenvolver este projeto dos só e ver até onde é que nos pode levar porque o projeto pode-nos permitir abrir algumas portas como eu te disse há bocado falámos por exemplo com uma empresa grande a partir do momento por exemplo trabalhas com uma empresa dessa pode-te abrir outras portas no futuro etc portanto a curto médio prazo é isso desenvolver o projeto dos só e continuar o trabalho que tenho feito para a equipa a curto prazo ou seja até o final do ano porque não sei essa época é basicamente dividida em duas partes tem uma pequena intervalo no verão e no Natal e é basicamente assim para esta segunda parte é basicamente manter o nível que tivemos na primeira tentar vencer todos os torneios ibéricos que na primeira parte só perdemos um infelizmente e foi mesmo perdemos não é? outra equipa ganhou e depois a partir daí continuar a desenvolver para chegar cada vez mais longe na Europa portanto tentar corrigir os erros que temos tentar evoluir as várias vertentes do jogo e por isso é que temos algumas algumas ideias já que também não queremos falar muito que queremos transportar se calhar de outras equipas que já no CS até de outros desportos que queremos trazer para o CS e para a nossa equipa mais especificamente que nós achamos que são boas para nos continuarmos a desenvolver e que nos permitam chegar a um patamar diferente que nunca foi conseguido em Portugal é basicamente por aí os planos da equipa e os meus sempre a subir até chegarmos aos majors não é? é só objetivos espero bem que sim gostava de ir ao Brasil Marinhas Marinhas Bruno Marinhas muito obrigado nada obrigado a vocês pelo convite grande abraço e até uma próxima obrigado obrigado a vocês pelo convite até à próxima a próxima